Caralho, não ganha o FAPEC nem a pau, truta! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Precisamos encontrar a bomba. A CIDADE NO BRASIL Uma bomba deve ser localizada e desativada. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.